E foi localizado na tarde de ontem mais um veículo de luxo avaliado em aproximadamente 100, 200, 300, mais 350, 400 mil reais. Dentro das investigações da polícia com a operação Game Over, a nossa equipe acompanhou inclusive a remoção deste veículo para o pátio da polícia. E quem esteve lá? Ele, Arão José, no ar. Essa ação da operação Game Over, que continua em andamento, aconteceu aqui no bairro da Mangabeiras. Segundo a Polícia Civil da Delegacia de Estelionats, que está responsável pelo inquérito policial, o veículo apreendido é este aqui. Para vocês terem noção, este veículo aqui é considerado o melhor da linha de montagem, ou seja, é um dos mais caros, em torno de 500 mil reais o valor dele. A informação passada para a nossa equipe pela Polícia Civil é de que o veículo estava em uma oficina mecânica. Isso porque os proprietários teriam batido o motor e teriam trazido para o conserto nessa oficina. Lembrando que foi até uma informação da Polícia Civil, a oficina não tem nada a ver com a operação. Apenas as investigações levaram a identificar que o veículo se encontrava aqui para conserto. Para vocês terem noção do valor deste carro, só o conserto dele seria em torno de 36 mil reais para consertar o motor que foi batido pelos proprietários. Então a informação é de que o veículo foi apreendido após essa investigação iniciada por conta de jogos de azar, do famoso tigrinho, onde influenciadores digitais aqui de Alagoas estariam se utilizando de uma prática para enganar os seus seguidores. Eles utilizavam uma conta demo para que na hora que ele fosse gravar, fazer o comercial, fazer a propaganda do joguinho, ele sempre ganhava. Mas quando os seguidores começavam a jogar, eles só perdiam. Tanto que teve gente aí que perdeu casa e até tirou a própria vida por conta de dívidas. Então esse veículo foi localizado após as investigações e agora será recolhido para o pátio de custódia da Polícia Civil, que fica no bairro do Tabuleiro.